As empresas privadas no Brasil, elas atendem menos de 5% dos municípios, mas representam 20% do investimento. Então elas investem 4 vezes mais proporcionalmente do que as empresas públicas. Se a gente pega casos como o município de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, depois que o serviço foi privatizado, ele passou de menos de 10% para quase 100% do atendimento. E a gente teve uma redução nas internações por desinteria e doenças relacionadas a falta de saneamento básico de 3 mil por ano para 100 por ano. Então esse é o impacto na saúde pública que a universalização do saneamento básico traz. Como a gente garante o atendimento dessas zonas mais pobres? Existe um conceito de prestação regionalizada, onde o que você faz é uma modelagem, uma concessão que empacota uma série de regiões. E aí a licitação da pergunta é o seguinte, quem cobra menos para universalizar esse serviço? Ou seja, a gente já parte da premissa de universalização. Todos serão atendidos. Trabalhei de vigilante durante 22 anos e que então eu fiquei desempregada em 2014. Como é que eu ia arrumar emprego de vigilante de novo? Não tinha jeito, tinha 53 anos na época. Fui trabalhar como artesã, em exposições. Resolvi empreender num ateliê de artesanatos e costuras. Aconteceu que as minhas clientes não apareceram, né? Por causa da quarentena. Não vieram buscar as roupas, eu ligo, elas falam que não podem porque estão na quarentena. Não apareceram mais, nem clientes meus, nem clientes novos. O governo federal vem tomando medidas importantes para acolher milhões de pessoas, como a dona Edileuza. Seja um trabalhador informal ou microempreendedor individual, ninguém vai ser deixado para trás. Oi, Marina. Oi, dona Edileuza, tudo bom? E aí? Tô com vontade. Dona Edileuza, a senhora tem conhecimento do benefício emergencial que foi fornecido pelo governo federal? Sim, eu tenho conhecimento desse benefício que o governo federal está oferecendo para nós, né? Que estamos nessa situação de confinamento, mas eu não sei se eu tenho direito a esse benefício. Olha, dona Edileuza, assim como a senhora, todas as pessoas maiores de 18 anos que não têm emprego formal e não estejam recebendo nenhum benefício previdenciário e assistencial, como o BPC ou o Seguro Desemprego, têm direito à ajuda do governo, inclusive os desempregados. Os microempreendedores individuais e contribuintes individuais da Previdência também têm direito. Também poderá receber o benefício de R$ 600,00 quem tem renda familiar de até 3 salários mínimos ou se a renda de cada membro da família for de até meio salário mínimo. Neste caso, haverá um limite de até 2 benefícios por família e o dinheiro recebido pelo Bolsa Família não entra nessa conta da renda familiar. E se a família tiver uma mulher que sustenta a casa sozinha, ela vai poder acumular até 2 benefícios. Se você for um trabalhador intermitente, ou seja, aquele profissional que é chamado para trabalhar em alguns períodos do ano e não estiver trabalhando no momento, você também pode pedir o auxílio emergencial do governo. Eu contribuo com o INSS. Caso eu não consiga pagar a parcela do INSS, eu tenho direito a esse benefício? Então, Dona Edileuza, você vai poder pedir o auxílio emergencial sim, já que não tem emprego formal e se encaixa nos requisitos, mesmo tendo parado de contribuir com o INSS ou de pagar as mensalidades do microempreendedor individual. Toda pessoa com MEI pode receber ajuda, se atender às regras de idade mínima e limite de renda. Então, Marina, como eu posso fazer o cadastro e me informar melhor sobre isso tudo? Dona Edileuza, não é obrigatória a inscrição no Cadastro Único do Governo Federal para receber o benefício. Se você não estiver no cadastro, poderá registrar por meio do site auxílio.caixa.gov.br ou pelo aplicativo Caixa Auxílio Emergencial. E se você se cadastrou no Cad Único até 20 de março deste ano e está dentro das regras para receber o auxílio, será automaticamente habilitada para receber o pagamento, sem precisar se inscrever pelo aplicativo. O Governo Federal destaca a importância de mantermos a tranquilidade e cuidarmos muito bem da saúde. Estamos trabalhando para que tudo volte ao normal e, enquanto não voltar, ninguém vai ficar para trás. Trabalhar para proteger a vida e os empregos. Esse é o nosso compromisso. Governo Federal Governo Federal Governo Federal Governo Federal Governo Federal